Volta ao Mundo em um dia Volta ao Mundo, bilhete premiado, viagem pelo mundo, prêmio da revista, bilhete vencedor na página 15 Vá, vá, vá! URSO, o que aconteceu? Você perdeu alguma coisa? Ei, aconteceu alguma coisa! O urso perdeu o bilhete premiado da viagem pelo mundo! Olha, o bilhete está ali! Você vai lá pegar, enquanto eu vou tentar distrair o urso! Já procurou em tudo? Tem certeza? Se eu te ajudar a procurar, nós vamos encontrar! Como é que a gente vai encontrar alguma coisa no meio de uma bagunça dessas? A gente ainda não procurou lá em cima! Bom, então, agora eu acho que... A gente vai beber o urso! 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 Bom, então agora eu acho que temos que procurar na cozinha. Ainda falta olhar no armário de vassouras. Urso, por acaso você sabe quais são as palavras mais importantes do mundo? Presta bastante atenção que eu vou te ensinar. São muitas línguas e palavras No mundo todo elas são várias Você pode se tornar doutor Com muito obrigado e por favor Se estiver na Espanha ou México Vai ficar feliz e eufórico E dizendo graças e por favor Vão abrir as portas com verboa Em harmonia vai ficar Quando na Alemanha for passear Lembre as palavras com este som Fim de chão e dão que chão Mas se estiver indo pra França Não perca chance ou esperança Sempre educado tem que ser Comercivo, coercivo, plé Nos Estados Unidos e na Inglaterra No Canadá e na Austrália Qualquer pessoa é feliz Com thank you a lot E também please Mas a lista é possível Em russo é bem prossivo Kudasai e arigató São sempre ditas com comor Graças e por favor Sempre paz e muito amor Com please e thank you very much Para amigos até em morte Essas palavras são de amor Sempre ajudam com o humor Pra viajar do sul ao norte Seja feliz e boa sorte Ah! Mas e dentro da sua mala? A gente esqueceu de olhar lá! Orge e Urso têm uma ótima viagem E não se esqueça das palavrinhas mágicas! Viajar por um mês inteirinho! Que aventura impressionante! Mas eu estou melhor aqui! Eu pude viajar o mundo inteiro Em um só dia! Lá lá! Lá lá! Esse inverno não acaba Onde é que está a primavera? Espera aí! Finalmente chegou a primavera! Urso, levanta logo! Você vai perder a primavera! Olha só! Olha só que eu tenho! Urso, urso! Dá uma olhada! E aí, por favor! Educaiu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou sempre cantando e trazendo calor Eu amo esse sol mexicano Ai, 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 ai Não acreditar Me pego no frio, mas acho um farol O México que é o rei do sol Ah, o cheiro tão bom Tomé das abelhas Nos enlouquecem Caquitos desaprochando E as palmeiras Buscam o seno Como se vive feliz E sem perceber A duvida o medo Os mexicanos conseguem Muita pimenta Comer os tacos Ai, 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 ai Calções no peito Vou sempre cantando Trazendo calor Eu amo esse sol mexicano Ai, 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 ai Não acreditar Me pego no frio, mas acho um farol O México que é o rei do sol Urso Tá vendo isso? A primavera chegou Vamos, vamos Tomar um banho de sol Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.